A Crítica na TV vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Enquanto eu estiver de férias, quem assume a bancada do ACTV é a Tamiris Clare. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima noite para você. A Crítica na TV volta amanhã, logo depois do Siqueira Júnior no Alerta Amazonas. Uma ótima noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri